E as visitas dos presídios de Três Lagoas e de todo o estado seguem suspensas por decisão da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN. Quer saber o motivo da prorrogação? Então acompanha essa reportagem. O número de casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, incluindo dentro dos presídios, prorrogou a suspensão das visitas em todas as unidades prisionais do estado. Elas seguem proibidas até o dia 7 de março. Segundo a AGPEN, que é quem administra o sistema penitenciário, a medida atende vários critérios do setor para evitar a aglomeração de pessoas durante a pandemia. Também a transmissão da covid-19 entre os presos e os servidores que trabalham diariamente nas unidades. As escoltas continuam sendo realizadas apenas em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada. Em Três Dagoas, há 900 presos em média, cumprindo pena no regime fechado na Penitenciária Masculina de Segurança Média, também no estabelecimento penal feminino. Em 2020, foram registrados mais de 100 casos de covid-19 nas unidades. Já que a visita presencial está proibida, a AGPEN adotou as visitas virtuais, uma forma encontrada para que os presos possam manter contato com os familiares e, assim, a unidade prisional evitar qualquer tipo de aglomeração. O procedimento utiliza tecnologia de videochamadas e é opcional. Se o preso tiver interesse, ele pode fazer o pedido. O encontro online com a família tem duração de 10 minutos. O preso fica em uma sala reservada e esse momento deve ser agendado. Durante a pandemia, foram fornecidos mais de mil testes rápidos para os presídios de Três Lagoas. As unidades informaram que têm adotado todas as medidas de biossegurança.